Esse ano, durante o DW, os fãs de Rodrigo Ambrose, como eu, podem encontrar com as peças dele em sete lugares. Agora você vai enumerar. Quais são esses sete lugares onde você está? Então, Marcinha, são sete ações que esse ano eu consegui participar. A primeira delas é na Legado Arte, Exposição Afluentes, com design armorial no Rio São Francisco. Tem também o Balanço Ajoar, que participa do projeto Balanço, do Bom SP Design, no Museu da Casa Brasileira. O lançamento do catálogo, bem bacana. E no Bom SP também eu participo do Fórum Internacional. Vou dar uma palestra lá, convite do Beto Consenza. Em que dia? Dia 10. A minha palestra é às 4 horas da tarde, quem puder ir. As inscrições no site do Bom SP. Tem também a exposição, que está bem bacana, lá na LALAMP. É baseado no livro Luminárias, da Editora Olhares. E estou com a Luminária Milagres, feita em parceria com as artesãs da Rota Ecológica, em Alagoas, em Talo de Coqueiro. Tem também o lançamento... Já é encerramento, mas vou lembrando e eu volto. O lançamento da Eco Bag, passarão, na festa de encerramento da Gafisa, apoiador do Design Weekend. Participo também de uma exposição... São sete, não? Falei cinco. Falei cinco. Tem... Ah, de uma exposição no IED, Design E. Bem bacana. E vai ser o pré-lançamento, digamos, de um livro chamado Design E também. Que é falando, contando um pouco da história do Design Weekend, de cinco anos, eu participo com a frase. E vai ter um pré-lançamento lá. E também na High Design, isso eu não poderia esquecer, por meio da MacTalents, o lançamento para itens da Luminária Jaraguá. Espero que fique pronto, porque a gente já estava nos finalmentes. Esse é o único que eu ainda não tenho certeza, mas os seis outros que eu falei já estão confirmados. Muito bom. Então, são sete lugares para encontrar a Rodrigo Ambrosa. É tanto lugar que até a gente esquece. Mas pronto, está enumerado agora. É fácil. Os endereços aparecem na tela. Muito obrigada. A gente se vê pelo menos nos quatro. Ah, tá. Com certeza. Obrigado, Marcinha.